O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Posso senti-lo na terra. O mundo mudou 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 na terra. Vem comigo. Um presente para estar à altura da honra de ser um membro do Carvalho Branco. Vem comigo. Vamos entrar aqui pela passagem do norte. Vamos lá pelo caminho das pedras alabastrinas. Em direção ao Banco dos Esquecidos Jardins. Só seguir as folhas de Lore, hein? Oh! Isso aqui, hein? Isso aqui, hein? Só abre o manto de erendil e o presente se revelará. Oh! O que que tem aqui? Você acabou de receber, por encomendas diretamente da Galadriel, um Church Warden, um cachimbo entalhado à mão em madeira de lei, com cheiro de madeira boa, digníssimo. É um cachimbo com acessório para o mago apoiar a sua mão e, por ser um Church Warden, conhecido como um cachimbo de leitura antigo, tradicional, não vou colocar aqui. Pô, não vai babar no meu negócio! A fumaça passa e chega fria na boca, próprio para as melhores baforadas e melhores magias. E agora eu passo a você, então, o horário da Horda do Carvalho Branco, que é o presente. Muito agradecido aqui na ponta, né? É, esse é o detalhe. Explica para as crianças que estão assistindo o vídeo aí, ó. A gente só paga pau, na verdade. Sim, mas é que tem um cachimbo que faz parte de um bom mago, entendeu? Presente de, não sei quando aí, talvez, talvez seja um chapéu do mago. Não, vamos ver o detalhezinho aqui, vamos ver o detalhezinho. Aí, ó, o que a gente falou no último vídeo. Você poderia simplesmente embrulhar isso num jornal e me entregar, né? Digno, muito agradecido, vou até agradecer em élfico aqui. Ó, ó. Alantar melun. Nor non melar y andar. Ni ma voe alantar. Ni rgu no silmar, indo andar. Ni gonor melun andar. Nandaliu, erendi o andar. Ni um man. Ni um man. Na marie. Cara, então só uma atençãozinha aqui no petisco No petisco, porque no lanche a gente caprichava mais, entendeu? Então tem aqui pra você grelhado Um pão 100% de fermentação natural de azeitonas E outro de chocolate com cranberry que tá cheirando muito bom Favo de mel Isso aqui, não, isso aqui, ó Ou, se for do seu interesse, também, pasta de grão de pico Feito pela minha sacerdotisa materna Tem a opção também de chá verde gelado Ou um bom café mineiro Vamos embrulhar esse estômago aí no conforto agora? Vamos Depois vamos fazer uma caminhada aí Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, tudo na paz contigo? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquilo. Estamos aqui com o nosso amigo Lincoln. E o gatinho tá passando aqui no nosso suporte, tá balançando na câmera. É, o novo integrante participante do vídeo. Se você gostou do gatinho, dá like. É o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo aqui com o Lincoln, novamente aqui participando. Pra dar uma continuação ao vídeo passado, se você não assistiu, assista, que é um vídeo importante. Sobre estilo de vida e adequado a tudo isso, alinhado a tudo isso que a gente fala aqui no canal. Foi muito interessante o resultado desse vídeo. Por isso que a gente tá fazendo esse outro aqui. Então, quero te agradecer pelo vídeo, pela participação aqui agora. Eu que agradeço, que é, esse tipo de vídeo me surpreendeu bastante a gente. Porque não é necessariamente, não foi necessariamente um vídeo, né? Pra, assim, ah, vamos passar aqui uma mensagem de alguma coisa e tal. A gente falou assim, ah, vamos compartilhar um pouco o nosso estilo de vida? Nossa forma de pensar aqui. A gente baseia muito nisso pra construir aí tudo. Então, vamos compartilhar? Aí compartilhou e deu certo. E a gente tá comemorando 17 anos de amizade. E 17 anos de amizade nutrida por isso que a gente falou no outro vídeo, né? E só pra dar um retorno aqui pra vocês. A gente tava lendo os comentários e gostando bastante. Teve um comentário em particular que foi aquele da Patrícia. Sim. Da Patrícia. Você quer comentar algo sobre isso? É, a Patrícia, ela resumiu bastante o que outras pessoas falaram. Tem muita gente agradecendo, falando que nossa rezada de hobbit era legal. Falando que queria fazer um chá com a gente, prosear com a gente. Tá todo mundo mais do que convidado. Mas a Patrícia, ela falou uma coisa que foi ao cerne da questão. Ela disse assim, que chamou muita atenção dela o fato da gente apresentar várias excentricidades que ela tem. São consideradas excentricidades por um padrão paradigmático social. E essas excentricidades dela eram apresentadas no vídeo como sendo algo ideal. Um modo bom de se viver. Ou válido. Não necessariamente ideal no sentido de que todo mundo tem que fazer isso. Mas algo válido. Algo possível e fundamentado com uma análise profunda. E ela falou assim, não bastando vocês ainda dizerem que esse modo de vida era válido, vocês ainda argumentaram pra mostrar que tava ok. Então assim, eu nunca tinha visto isso antes. E ela ficou muito feliz e agradecida. E a gente vê as pessoas falando, nossa, que legal que vocês também gostam dessas coisas. Porque na nossa sociedade, essas coisas são essas coisas, né? Você vai falar de espiritualidade, você vai falar de qualquer coisa assim. Ah, você também gosta dessas coisas. Ah, eu gosto de conversar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa, dentre todas, também gosta dessas coisas. A tia Cleide gosta. Quando eu vou na casa da tia Cleide, vai. Com ela dá papo. Só que o que a gente tá vendo aqui, e até foi interessante pra gente, porque quando a gente se conheceu no colégio, eram apenas nós dois que gostávamos dessas coisas. Hoje, eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo, mas nós já somos quase 90 mil aqui. Que gostamos, em algum grau, em algum ponto de sintonia, dessas coisas. Então a internet vem trazendo esse sentido de irmandade, de sintonia, pra gente perceber que tem muito mais gente que gosta dessas coisas por aí do que a gente imagina. Porque muito dessas coisas falam muito mais das verdades intrínsecas da nossa essência, aquilo que fala o nosso coração, do que muita coisa que fazem a gente engolir goela abaixo na nossa sociedade, nessa ditadura da normose, do que você tem que gostar, do que você tem que fazer, do que você tem que ser, do que você não pode ser, porque isso não seria validado. A gente tava conversando com a sua mãe. Antes de você falar com a minha mãe, e uma coisa importante é que quando a Patrícia chega e comenta isso que ela falou, ela não entrou em detalhes. Pode ser que a Patrícia, ela não seja necessariamente uma fã de Tolkien, por exemplo. Só que... Porque Tolkien é um gatilho. Porque Tolkien é um modelo. Sintetiza algo muito além disso. Mas ela tem as excentricidades dela, e a excentricidade dela, da forma dela, que ela não disse qual é, ela também gosta de tornar esses momentos especiais. Ela também gosta de sintonizar com uma coisa especial. Então, é essas coisas que nós estamos falando. Como dá sentido à vida. Transcender o tradicional, o ordinário, o comum, que são essas coisas. Não é necessariamente Tolkien. Por isso que tantas pessoas se identificaram. Independente do quanto que elas gostam, ou conhecem a história do Senhor dos Anéis. E a gente tava falando com a mãe do Lincoln, agora à tarde, sobre a importância da validação de alguns processos nossos. A gente tava... Enfim, era um outro contexto. Às vezes a gente tava falando de crianças que nascem muito sensíveis, e que são voltadas pra um outro estilo de vida, mas a sociedade obriga, a família obriga, e ir pra outro caminho. Enfim, a gente tava falando da questão da não validação. Às vezes você, não só uma criança, mas às vezes você, não sei a sua idade, o que você tá fazendo da vida, mas às vezes você tem uma forma de sentir o mundo, uma forma de amar, uma forma de ser. Você tem o seu próprio perfume, que exala de você dentro desse grande jardim de Deus, em que cada um de nós tá compondo isso, é uma espécie que, enfim... E quando a gente massifica os paradigmas de convivência e do que você tem que fazer, do que você não pode, isso aí é frescura, imagina, isso aí não importa, o problema disso é que a gente não valida, coletivamente, às vezes, processos e aspectos de perceber a vida que são muito importantes pra algumas pessoas. E aí a gente passa a vida inteira meio que... Até a gente falou disso, né? Meio que dentro do armário dessas coisas, a gente não consegue se transbordar pra vida, mostrar pro mundo aquilo que faz sentido pra gente, porque a gente tem que obedecer a um padrão que alguém colocou. Muitas das coisas que a gente aceita socialmente, que a gente fala que você tem que viver assim, e a gente sabe que, muitas vezes, o nosso estilo de vida coletivo tá produzindo cada vez mais doenças coletivas, individuais, isso é inquestionável, a gente pode falar de estresse pra começar, mas, enfim, não é nem esse o ponto. Mas quanto que desses padrões, dessas verdades socialmente criadas que dizem que você tem que ser assim ou que você não pode ser assado, claro que existe sempre um padrão de equilíbrio, de respeito, de bom senso, claro, isso é o básico. Mas quanto que disso tá todo mundo seguindo, sem pensar, sem questionar o que que funciona pra mim, né? E aí eu lembro muito de uma cantora que eu gosto, que talvez você conheça, que é a Aurora. Não sei se você conhece a Aurora. Não. É uma cantora nórdica, e se você conhece a Aurora, talvez você saiba que o público da Aurora, a Aurora tá começando a fazer um sucesso tremendo agora, tem uma música de uma qualidade muito interessante, e o que pega na Aurora, as pessoas gostam da Aurora, porque ela traz uma ideia de um tipo diferente de ser humano. E o que que é esse tipo diferente de ser humano? Ela é muito autêntica. Mas ela é muito autêntica na pureza da essência dela. E como que isso toca as pessoas? As pessoas começam a perceber isso, ela manifestando isso, e a gente vai sendo sensibilizado a despertar um pouco de, pelo menos isso comigo, né? Ela dá um exemplo de, cara, ela é muito autêntica, na pureza, às vezes da excentricidade, mas o quanto isso é lindo. Um dia maravilhoso, em 2017, e ele disse, Olá, isso é o Tom. Bem, eu gosto de pintar, eu gosto de ler livros, e comer, e masturbar. O quanto isso é precioso, e o quanto a gente tá acordando pra isso, a ponto de ver a Aurora, de muitas vezes olhar pra ela, e falar, cara, isso tem muito a ver com o que a gente chama de nova era, né? Claro, não é pôr uma melancia na cabeça, falar, eu vou viver do jeito que eu quiser, pra fazer o que, não é isso, né? Mas é talvez a gente lembrar do paradigma da rosa do deserto no olho da água, que o Lincoln vai contar pra vocês. É, conta-se que, porque assim, às vezes você encontra oásis, né? Grandes lagos, que se formam no meio de um deserto, e que cria ali um ecossistema, no meio da areia, né? Por assim dizer. Agora, não é esse o caso. Imagina que um pequeno olho d'água, que saiu lá de um lençol freático, né? Do deserto, ele brota ali, num lugar totalmente isolado de algum deserto, e cria-se uma microesfera, um microterritório ali, fértil, para o nascimento da vida. E de alguma forma misteriosa, que, não sei se passou ali um pássaro e derrubou uma semente, não sei como, mas nasceu ali uma flor. Uma flor. Sozinha. Sozinha. Ali, no meio do deserto. Só que tem um detalhe. Por mais que ali ela tenha condições de ter a vida dela normal, nunca ninguém verá essa flor. Ela nasceu predestinada, praticamente, a estar isolada. só que apesar dessas condições, ela vai seguir o ritmo da vida dela. Ela vai crescer. A manifestação da natureza a partir dela. Ela vai dar brotos, ela vai dar flores, e ela vai seguir o ciclo da vida dela. E o perfume dela vai exalar. Exalar o perfume dela, independente se tem uma plateia para ela ou não. Não porque alguém vai assistir, não porque tem outra igual a ela, não porque é deserto. É deserto. Para que eu vou exalar perfume, se não tem... Imagina se a flor falasse assim, nossa, aqui na minha volta só tem um monte de areia, não tem mais nenhuma flor. Então, por que eu vou dar flor? Ou eu queria que o mundo inteiro fosse uma flor igual a mim, para que eu pudesse, então, exalar esse perfume, manifestar a minha essência. Ah, como não tem, como eu estou sozinho, como os outros não são, como eu quero que eles sejam. Ou seja, como eu sou. Para que é isso? E um detalhe, para quem pegar essa referência, esse teorema da rosa do deserto, da flor do deserto, lembra muito no Pequeno Príncipe, na história do Pequeno Príncipe, que no pequeno planeta dele, tinha uma rosa. E essa rosa era muito especial para o Pequeno Príncipe. Ele cuidava dela, e eles tinham todo um relacionamento especial. No Pequeno Planeta do Pequeno Príncipe, só tinha um botão de rosa. Só que aquele botão de rosa, fez toda a diferença na vida do Pequeno Príncipe, e na vida daquele planeta. Então, não é o fato de que não, ah, eu estou uma rosa sozinha. Seja no deserto, seja no Pequeno Planeta do Pequeno Príncipe, a flor, expressando a essência dela, faz toda a diferença, independente do coletivo. realiza o propósito de existir dela, quando ela manifesta a sua essência em forma de existência. E quantas vezes a gente não se castra nesse processo, querendo seguir os modelos, ou se sentindo não validado, porque o outro é diferente, e a gente deixa de trazer o nosso perfume para essa vida. Então, a gente começou falando de pessoas que sintonizam, que ressoam com essas coisas, que legal, que vocês gostam dessas coisas. E muitas vezes, a gente está no caminho desse, volto a dizer, quando a gente começou, eram os dois isolados da escola. Não tinha, não eram interesses, as pessoas estavam fazendo outras coisas. Mas são 17 anos em que a gente escolheu, falou, vamos ver no que dá, ser fiel a isso, na medida do possível, e tem valido muito a pena. E isso vai me lembrar de uma experiência que aconteceu agora há pouco, que a gente saiu para caminhar e para comentar, dos comentários todos aqui, e a gente passou numa praça. E conversando, como a gente gostou de fazer, passamos numa praça, aparentemente era uma praça comum, até em alguns sentidos, até mal cuidada pela prefeitura, uma praça comum, uma praça ok, uma praça normal. A gente entrou nessa praça, não tinha nada de mais, aparentemente. E aí a gente foi conversando, e conforme a gente foi se envolvendo com a conversa, a gente foi meio que elevando a frequência, subindo um pouco o nível de energia. E fomos se entusiasmando, e a conversa fez com que a gente se conectasse mais à nossa essência, ainda mais quando você está ressoando, alguém está te entendendo, você sabe essa sensação, talvez você esteja sentindo isso agora. Conforme isso foi aumentando o entusiasmo, a nossa energia foi se elevando. De repente a gente estava na mesma praça. Na mesma. O Lincoln estava lá sentado numa pedra, eu estava apoiado num salgueiro, e olha um para o outro e fala, olha esse lugar. A gente não está mais na praça. É como se a gente não estivesse mais naquela praça anterior. Porque é como se a gente estivesse se sintonizando com uma outra frequência paralela, intrínseca àquela mesma praça, mas que trazia para nós uma experiência que era completamente diferente. A gente parou e a gente ficou extasiado com a beleza daquilo, as árvores vertendo, chovendo, flores, folhas, parecia que tinha mais árvore, parecia que tinha mais verde, parecia que não tinha civilização em volta, você sentia uma segurança, você sentia uma magia ali, e parecia que você tinha sido transportado para um lugar completamente diferente, como se fosse uma praça paralela sobreposta àquela praça. E aí, depois a gente foi embora, e aí a gente foi mudando de conversa, outras coisas, e a energia abaixou. Quando a energia abaixou, a gente olhou de novo para a praça, e a praça era a praça normal de novo. A gente olhou para o lugar onde a gente estava e não enxergou ele. Parece que ele não... Gente, é sério, parece que ele não estava lá. Parece que onde a gente estava, não tinha nada. Não tinha nada. Tinha um pedaço meio vazio. Não chamava atenção. Não sintonizava com a nossa percepção. Estava lá, claro que estava. Mas sabe, não era uma experiência mais significativa. A gente quase não registrava aquilo. E a gente olhava para a praça, parecia que tinha pouca árvore, parecia que estava descuidada. Parecia que tinha mais rua, a gente via só a rua em volta, os postes, a praça nem aparecia direito. E aí a importância, porque às vezes a gente acha que, com uma pretensão assim, eu tenho que mudar o mundo, todo mundo tem que pensar, fazer e viver como eu faço, como eu vivo e tal. E tem uma certa presunção nisso, porque o mundo não é igual a gente. E tem uma coisa, que é o seguinte, além de não ter essa mentalidade de mudar o mundo, dentro do nosso contexto, tem pessoas, sim, e tem muitas pessoas, que foi o que a gente conseguiu até provar, através da repercussão do último vídeo, que estão prontas para fazer essa mudança, no nível que elas estão, na situação que elas estão. Às vezes a tua pequena atitude, uma única vez na vida, no momento certo, influencia outras pessoas, a propagar isso, num nível que você nem imagina. e aí volta para o teorema da rosa do deserto, junto com a experiência da praça. O que aconteceu? Ali a gente estava se permitindo se conectar a uma dimensão muito cara para a gente, cara no sentido de tocar muito a nossa essência, aquilo que é ideal para a gente, de vida, o que a gente acredita, o que a gente valoriza, valor, significado, a magia, o sutil que a gente falou no vídeo passado. A gente está vendo ali que quando você manifesta essa essência, o mundo não precisa mudar para você. Isso é muita pretensão. Mas você sintoniza com o mundo que já está aqui, mas que está numa frequência de percepção diferente, a mesma matriz física da coisa, a mesma praça. É como se dizer assim, o paraíso já está aqui. A gente mora no paraíso. Ah, eu espero morrer para ir para o céu. Mas vamos falar fisicamente? O que tem lá no céu? Estrela, sol, lua, nuvem. Pega um foguete e vai lá, sei lá, para a lua. Pousa na lua e na lua olha para o céu. Quem é que vai estar no céu? A gente. Então, metaforicamente falando, claro, mas assim, a gente já vive num paraíso. É que a gente não sintoniza com ele. A gente não experiencia, isso não faz parte da nossa experiência, porque a gente não acessa ele. A gente fica numa sintonia baixa que não dá essa ressonância. Mas a gente vai percebendo que quando a gente busca essa fidelidade aos valores que compõem a preciosidade daquilo que a gente tem na nossa alma, por mais que o mundo não vá fazer igual, a gente começa a sintonizar. E talvez seja por isso que você esteja aqui agora. E tem uma coisa que eu também estava compartilhando com o Yuri, que é assim, quando se fala de acessar uma dimensão diferente e tentar tornar esses momentos transcendentes, especiais, uma outra mentalidade que foi vendida para nós e que algumas pessoas se sintonizam com isso é pensar que para ser isso ou quem se preocupa com isso é hippie. Você até pode sintonizar, você pode até tentar sintonizar com uma coisa diferente, mas uma pessoa rica não está interessada. Até que a pessoa que faz as coisas, que se importa, que mija grosso. Aquele rico que mija grosso não está tão preocupado com isso. Só que não é verdade. E eu e o Yuri temos experiências diretas com isso. Eu até citei para ele um caso do curso de psicologia transpessoal que eu estou fazendo. Existe um proprietário de indústria farmacêutica que está lá fazendo o curso não para atender como terapeuta, não para ganhar dinheiro com o transpessoal. Ele está fazendo isso. Não precisa disso. Já está... Gente, indústria farmacêutica. Que é um exemplo clássico de sucesso de capitalismo. Mas ele está ali porque ele está interessado em como aplicar paradigmas transpessoais, holísticos, na indústria dele. Palavras dele mesmo, depois de quase 30 anos dentro desse meio, ele já cansou desse sistema. Assim como nós. Apesar dele ser o proprietário, ele já cansou desse sistema. E ele fala assim, não é possível. deve dar para fazer isso de uma forma diferente. Deve dar para criar um ambiente onde as pessoas gostam de trabalhar, um ambiente agradável, um ambiente onde as pessoas se respeitam e, não sei, com valores diferentes, uma coisa gostosa. E aí ele está ali para aprender como fazer isso. Só que, ah, então, se ele é... Vou supor, ah, então, ele é rico, cheio da grana, então ele vai mudar o mundo? Não! Ele vai mudar a empresa dele. E isso me traz de volta a uma coisa que eu tinha falado antes, pegando esse caso do empresário. Ele vai conseguir. Eu sei que ele vai, porque ele está no lugar certo, está procurando. Vai, champs! Você consegue! Isso! Ele vai conseguir tornar aquela empresa especial, transcendente. Mas ele não vai, com certeza, incluir conceitos de Tolkien nessa mudança. Ou de alguma religião, de uma filosofia. Ele não vai falar em élfico, ele não vai fazer uma comida especial. Da forma dele, ele vai tornar aquilo especial, aquilo memorável, aquilo digno. E eu queria pedir para vocês de coração, é assim, qual que é a maneira que você, que está assistindo esse vídeo, tem trazido para a sua vida, ou desde sempre, ou desde o último vídeo que foi lançado aqui no Ótima Vídea, que ajudou a transformar momentos comuns em momentos extraordinários. O que você fez? O que você fez? Tira da puta! desgraçado. Estava falando todo serinho ali. Como que você, como que você levou um pouco de poesia para a sua vida? Como você transcendeu alguma coisa da sua vida? Porque a gente segue um padrão, e não é necessariamente para você seguir o mesmo padrão para fazer isso. você tem o seu jeito, você é outro instrumento, e você também sabe transcender o ordinário para o extraordinário, sabe criar momentos especiais, sabe alquimizar, sabe alquimizar, de um outro jeito, que não é o meu jeito, com outra referência, com outro universo. Com outro gatilho, ou outros gatilhos. e o que que a gente quer aqui? E o que que eu quero aqui? É descobrir como que vocês fazem isso, que vocês compartilhem isso conosco, e a gente consiga, através dos vídeos que a gente vai lançando aqui, ir tocando uma música juntos, que cada um, no seu instrumento, na sua sintonia, vai conseguir criar um campo de sintonia, onde todo mundo vai estar transformando esse campo, e todo mundo vai estar se alimentando, para criar uma realidade boa de se viver, que é a nossa egrégora, até no conceito que o Yuri falou. E não precisa que todo mundo do planeta, queira fazer isso com a gente. Se só tiver, só tiver 90 mil pessoas, que nem tá chegando aqui no Atma Vidya, dispostas a criar essa realidade, gente, tá ótima. Pra trazer um pouquinho de magia para o dia a dia, um pouquinho de significado para a vida. Essa magia sutil, a sua moda, o seu jeito para o dia a dia, tá ótimo. Se uma pessoa sozinha na história, conseguiu influenciar tanto o mundo, imagina 90 mil pessoas, a seu modo, tentando tornar a vida mágica. Não importa se vai ser com uma comida especial, e com conceitos de Tolkien. Mas permitindo essa autenticidade, da pureza, da essência, e claro que existe também o processo de autoconhecimento para eu acessar e descobrir o que é isso. Porque eu só posso dar sentido para uma coisa, e esse sentido ele parte daqui de dentro. Mas eu acho que você está entendendo um pouco a pegada. E de certa forma, de certa forma, isso tem tudo a ver com um processo, vou até chamar assim, evolutivo do planeta, um processo evolutivo do planeta interno, que o que está na hora de todo mundo fazer, de todo mundo fazer, de nós fazermos. Dar vazão a algo mais profundo e transcendente que nós temos aqui. É o momento de transcender o ego em busca de algo maior. Só que, quando isso está num conceito, talvez religioso, fica difícil de compreender. Agora, quando você traz isso para uma coisa prática, cada um no seu espaço, mas lutando, no bom sentido, para tornar aquele espaço mágico, o mundo se transforma. As pessoas sentem essa influência positiva no bairro delas, onde vocês estiverem e começam a fazer algo dentro da casa delas, a gente começa a trocar ideias, a internet está aí para sintonizar a gente na marra, quando a gente deixa isso acontecer. E assim a gente transforma o mundo. Não precisa que todo mundo faça isso. Cada um na sua realidade. O importante é ter esse gostinho de fazer as coisas especiais. Porque não importa o que você vai fazer e nem em que época da sua vida você vai fazer, mas eu vou gostar de ser seu amigo, vou gostar de estar com você em qualquer atividade que for, porque eu sei que você está tornando aquilo especial. E ainda que a gente não se conheça, talvez nessa vida pessoalmente, a gente vai ser amigo, a nossa energia vai ressoar uma com a outra. A gente vai estar se alimentando do mesmo campo e alimentando o mesmo campo. Então somos almas amigas. E é exatamente isso que instigou a gente a sentar aqui a bunda e falar sobre isso para vocês, porque cada um com a sua forma de comunicação, mas nós sentimos muito nos comentários um viés de nossa, que bom que não sou só eu que penso isso. Nossa, eu queria estar aí com vocês. Nossa, é como se vários de vocês que estão assistindo estivessem ao mesmo tempo contentes contentes, porque a gente está dando vazão a isso e permitindo que vocês se identifiquem com isso também, tudo, mas ao mesmo tempo tristes, porque no dia a dia parece que às vezes não tem tanto espaço para isso. Ou tem espaço só em uma circunstância. E aí a gente falou assim, não, peraí. Olha, de certa forma, o vídeo anterior mostrou que tem muitas pessoas como você de todas as classes sociais, de todos os gostos e no nosso pequeno espaço, a gente transmutando isso, a nossa maneira, a gente fazendo um esforço poético para tornar os momentos especiais e levar alguma coisa especial, vocês vão nos afetar, a gente vai se afetar, vai todo mundo se afetar e só a gente aqui já é o suficiente para fazer uma vida muito da hora. Não precisa que o mundo esteja, o mundo ali fora, não existe mundo ali fora, a gente só vive dentro do nosso mundo. E se a gente sintoniza com algo melhor, é esse mundo que a gente vai viver, não vai ter outro mundo lá fora. Seu mentor mija grosso, você está aqui no Atma Vídea, o conceito, nós estamos em um universo holográfico, onde a parte está contida no todo e o todo está contido na parte. Então, se você estiver criando um momento especial só para você na sua casa, esse momento especial está sendo criado por tudo. Isso, exatamente. Você está sintonizando com tudo, no universo inteiro, que está em sintonia com isso. E quando eu estiver na minha casa fazendo biscoitos de gengibre para o Natal e criando alguma... Só para mim, naquele momento ali, eu vou sintonizar com você na tua casa fazendo algo especial que você está fazendo aí. E mesmo a gente não se vendo e não se conhecendo, a sua energia é essencial para que a minha energia faça sentido. A gente se une dessa maneira. Nós não estamos separados. A internet mostra isso para nós. Vocês sentem a gente através do vídeo. E sem vídeo e sem internet, a gente continua junto. Cada um na sua. Mesmo que a gente não esteja de corpo presente. É isso. É isso. É isso. Senta a testa no botão de like se você gostou. Fala em élfico novamente para eles se inscreverem no canal que isso ajuda. É liarno nenyarpandentulgalliarnamelva. É isso. Um beijo na alma, fica na paz. Não. Se de alguma forma você sintoniza bem com esse canal e quer dar um materialmente o seu apoio para que esse canal se sustente. Porque não se engane. Tem gente que acha que o YouTube é ligar uma câmera e gravar vídeo. Isso aqui é um trabalho. Ninguém está vendo todo o trabalho que tem por trás, essa estrutura que está montada de tudo para manter edição. Sabe? E muitas vezes isso não é valorizado dessa forma. É só alguém que está ligando ali. Não, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Nada obriga a gente a fazer isso. Não, e não só isso. Mas a gente quer fazer isso. E não só isso também. Para quem já é membro do canal, como eu, o se tornar membro também é mostrar que, além de gostar do conteúdo do canal, eu também quero entrar para a ordem do Carvalho Branco. Está mais próximo de nós. É uma forma de dar esse passo pessoal, independente do passo intelectual, sensitivo que envolve o canal. Então é isso, é isso. Então um beijo na sua alma, fica na paz, brilhe a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol. Vai, faz agora aquilo para eles, aquilo que você fez antes de eu ligar a câmera. Eu não fiz nada. Uma puta que cheiro ruim. Toca o pé que eu estou com as mãos ocupadas aí. Falou, velho. Fica na paz. Que a luz de Erendil sempre te acompanhe. É isso, Namari. Namari. Até apagou a luz lá atrás.